Olá meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal, com vocês Claudia Clark para mais um vídeo e o vídeo de hoje é para falar de uma tendência que está super em alta eu por acaso já falei dessa tendência no meu blog, vou deixar aqui o link para vocês verem então hoje eu trouxe um vídeo para vos mostrar as minhas coisas nessa tendência brilho, brilho, como vem a semana, como está aí a porta, a época natalícia, das festas, de brilho, de muita alegria eu trouxe-vos esse vídeo para vocês verem o que eu tenho desta tendência são peças que eu assim, comprei umas recentemente, mas outras já são bem adigas, estavam aqui no meu closet como eu já estou perto das minhas coisinhas, então para não demorar, que aconteceu uma coisa eu estou assim, eu estava a gravar e a gravar e a gravar e saiu tudo bom, então estou a gravar ok, vamos começar pela primeira peça, a primeira peça é da Primarca e eu vou deixar passar aí um videozinho para vocês verem esta saia curta, com dois tons, se puser para cima, ela vai ser assim meia bronze e depois se puser, passar assim a mão para baixo, vai ser prata adorei, adorei esta saia curtinha, mas fica super bem, eu gosto de curtos e hoje eu vou abrir uma ação e vou falar do preço, até porque estamos no natal opções para prendas e tal e tal e tal, nunca se sabe esta saia na Primarca foram 17 euros, assim, prendas abaixo de 20 euros é o máximo, não é? então, adorei, adorei, mal posso esperar para ter a oportunidade de usar esta saia curta, linda, maravilhosa eu comprei na Primarca da Alemanha, não sei se a Primarca de outros sítios, principalmente aqui de Lisboa tem mas é uma questão de irem para lá e verem depois, é uma outra peça, que é assim, já estava no meu closet, guardada é um calção da H&M, também, todo cheio de brilhantes, todo lindo, lindo, lindo e o que eu gostei deste calção, é o facto dele não ficar apertado ele fica, vocês vão ver aí também no vídeo, que ele fica assim, bem larguinho, bem embora seja curto, mas eu gosto e gostei porque ficou bem também então, o preço dele foram 24,99 altamente, abaixo de 25 euros, né? 25 euros propriamente, e eu acho que é um precinho razoável, né? se tivesse em salto seria melhor, mas 25, o máximo então, vejam aí o vídeo depois, também, é uma saia que eu já tenho há mais de um ano, de certeza que eu comprei, na penúltima vez que eu estive na Alemanha eu quase fiquei um ano sem ir à Alemanha, depois dessa minha longa estadia lá esta saia é da Forever 21 ela já não é, tipo, com aquelas lantijolazinhas mas tem uns brilhos aqui meios que dourados e tem uns tons assim, azulados vocês vão ver aí, vídeo e fotografia e custaram na Alemanha 16,50 euros assim, eu acho que é um precinho bem razoável também, né? acho, acho então, esta malhazinha também com brilho lindo e verde eu estou super ansiosa para poder usar esta malha comprei na Primark acho que no início do ano e vocês não imaginem o preço que eu paguei por ela foram 3 euros certinhos nos saldos eu como estou sempre aí nas lojas a pesquisar e tal eu sou muito craque em encontrar saldos a sério posso gostar de coisas assim, mas de preços mais salgadinhos mas também adoro um bom saldo quem não adora? então está aqui esta malha verdíssima lindíssima estou muito ansiosa para vestir estes brilhantes aliás, porque eu já disse que os brilhos não estão só para a época natalícia também podemos usar os brilhos assim sei lá, para sair durante o dia já está assim em alta há algum tempo no street style a gente vê aí muito brilho então eu agora vou vos mostrar uns acessórios brilhantes lindos este sapato chamou por mim estas mules eu ainda não tinha nenhumas mules e adivinha são da onde? são da Primark eu amei amei por causa deste detalhe aqui entrançado que é um detalhe que está super em alta há uma marca N21 que eu tenho seguido no Instagram para mim eles têm sapatos, mules assim com estes detalhes aliás estes detalhes aqui também foi tendência nas roupas amarrar e tal e tal é uma tendência que eu falei muito pouco porque também não encontrei nada para mim não valia a pena falar né na Primark estas sandálias custaram 22 euros e assim eu vi no primeiro dia tirei fotografia fiquei a pensar depois no dia que eu voltei para comprar estava com tanto receio quando encontrasse mais sortuda encontrei então tenho aqui uma clutch já bem antiga também brilhante da Primark e é super fixe para ir à noite e tal eu uso bastante quando vou sair e eu acho super prática acho super queridinha super fofinha e é isso das sojas que eu tenho para esta tendência para esta tendência é tudo espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostarem deixem um like se ainda não estão inscritos no canal não se esqueçam subscrevam para fazer para a nossa família crescer e tenho um bolo lindo para vocês que é mostrar-vos maquiagem batons mas propriamente com esta tendência então este é um batom douradinho aqui parece amarelo mas passando ele é dourado é da Guerlain e é o Rouge Automatic 603 vou deixar tudo aí direcionado este aqui é um batom da L'Oreal eu fiz um post no meu blog também vou deixar aqui o post o link em baixo para vocês verem super lindo vou pôr aqui a fotografia para vocês verem como é que eles ficam agora está se a usar bastante não se acaiem usem e abusem dessas coisas porque assim fica super bem super bem este é outro dourado este é da Tom Ford e é o 13 13 Sebastian então meus amores e este é dos mais pequenos atenção é dos Lips & Boys espero que vocês tenham gostado ah esqueci de mostrar o verniz da L'Oreal também dourado espero que vocês tenham gostado do vídeo e do bônus e até o próximo vídeo tchau